e o Marx não era anticapitalista a bem da verdade ele entendia o capitalismo como um modelo um estágio necessário para o desenvolvimento das forças produtivas e ele propunha a superação do capitalismo tanto que ele dedica a sua vida inteira a estudar o capitalismo ou seja, na época de Marx ninguém entendia mais de capitalismo do que ele ele era a pessoa no mundo que mais entendia de capitalismo e dedicou sua vida inteira a estudar o capitalismo e apontar as deficiências do capitalismo então ele foi apontando como é uma sociedade que não é planificada os capitalistas na sua ânsia na concorrência que existe entre os próprios capitalistas de produzir mais sempre haverá crise de superprodução e isso levará a crises cíclicas do capitalismo como ocorreu no crash da Bolsa de 29 e aí a União Soviética que vinha com taxas de crescimento ali exorbitantes sai ali de uma sociedade super atrasada para uma economia ali planificada e fazendo uma indústria de base e se preparando para as guerras que viriam como de fato não só teve a guerra ali civil interna que foi colocada como o exército branco contra o exército vermelho mexeviques e bolcheviques mas na verdade tinham 14 potências ali mundiais ali para sufocar ali a revolução russa sem lograrem êxito e depois eles imaginavam que esse trabalho sujo seria feito pelo nazismo e fizeram vistas grossas ali então mais ali Stalin sobre a liderança já de Stalin porque Lenin veio a falecer faz a revolução de 17 e vem a falecer em 1923 ali ou seja, não consegue ficar muito tempo ali no poder ali tem o AVC tem acho que três, quatro AVC já fica aí uma parte desse tempo sem as suas capacidades físicas metais, intelectuais plenas porque sabemos como que a parte física afeta a mente de um ser humano de uma pessoa nós podemos dizer que é corpo são e mente sã e mente sã e corpo são ou seja, são duas coisas ali que estão inexoravelmente interligadas não tem como a pessoa ter uma mente sã se não tem uma boa não goza de uma boa saúde física e não tem como ela ter uma boa saúde física se ela não goza de uma boa saúde mental emocional então tivemos isso depois assume Stalin e ele de uma maneira até visionária fala que a União Soviética já a União Soviética teria que se preparar para enfrentar ali guerras e invasões das potências imperialistas que viriam como de fato ocorreu ali com a invasão dos nazistas e falecem ali 27 milhões de seres humanos russos ali na Segunda Guerra Mundial e o nazismo é derrotado ali a partir de Stalingrado e a partir ali da derrota que o nazismo as tropas nazistas eles sofrem em Stalingrado existe uma contra-ofensiva do Exército Vermelho e após quando os aliados salvadores da humanidade percebem que a União Soviética vem fazendo a limpa e dominando e ocupando ali todos aqueles territórios ali do lado oriental ali da Europa ele falou opa, agora vamos fazer aqui a nossa graça e fazem todo aquele misancene do dia D que é onde se supostamente teria se derrotado o nazismo os aliados derrotaram o nazismo que é uma mentira uma fake news que hoje nós chamamos de fake news o nazismo é derrotado ali em Stalingrado e pelo Exército Vermelho o que nos filmes de história é colocado como General Inverno tem uma entrevistada nossa eu gostei do termo que ela usou a Carmen sei, sei aqui do canal ela falou aí eu abordei isso ela falou o General Inverno manda um abraço aí para a Carmen e que a história conta aí que foi o nazismo foi derrotado ali pelo General Inverno que realmente passa as informações mas a humanidade desde os primórdios não morreu no inverno ia morrer ali em pleno século XX ali na Segunda Guerra Mundial que eles iriam morrer ali no Inverno exatamente pode ter morrido um ou dois ou três ou cinco ou dez mas não milhares nem milhões não então assim mas é a história que muitas vezes as pessoas acreditam porque existe uma guerra ideológica muito grande e aí surgem esses dois blocos da Guerra Fria União Soviética e Estados Unidos para mostrar qual era o modelo que era melhor e a verdade é que os Estados Unidos ganhou essa batalha no mundo conseguiu fazer uma indústria de propaganda magnífica de Hollywood passando ali todos os seus valores as séries e tal e fazendo aí a cabeça do mundo estruturando aí como uma potência imperialista do mundo e colocando as outras potências que existiam na Tereza que eram também potências imperialistas como a Inglaterra Itália Alemanha França no bolso e são burguesias hoje atreladas a burguesia estadunidense então ela passa a perna aí no mundo inteiro e até nos outros nas outras burguesias aí desses países que hoje estão totalmente atreladas a burguesia estadunidense mas enfim aí nesse contexto a China fazendo a opção por socializar a riqueza e não a pobreza começa a haver a necessidade de implementar até porque né Tereza o mercado ele existe né muito antes do próprio capitalismo o mercado é um conceito histórico o mercado por incrível que pareça contrário ao senso de muitos que acham que o mercado é uma invenção do capitalismo o mercado já existia mesmo antes do capitalismo né ou seja até ali é no período ali do escravismo você já tinha um mercado é né o país que tinha um excedente comercializava aquilo né um um imperador um rei um produtor que tinha um excedente ali ele comercializava aquilo fazer as trocas né então você vê que o mercado ele existe né muito antes do capitalismo claro que é com as características do capitalismo realmente só no capitalismo mas com características diferentes ele existe antes né do próprio capitalismo então a China viu a necessidade né de se manter um mercado ali pujante né e é vendo a questão da eficiência né e o desenvolvimento das forças produtivas se abre né para o ocidente com uma série de restrições né diferentemente por exemplo do que fez o Collor aqui né lembra é os carros são a carroça é ao invés de melhorar os carros daqui os carros são a carroça temos que abrir aí abre sem nenhum tipo de proteção sem nenhum tipo de defesa as empresas vêm aqui ganham tudo que querem ganhar e não fica nada de positivo para o país com uma série de restrições e visando o desenvolvimento das suas próprias forças produtivas né a China se abre né para o mercado internacional do isolamento né que estava né anteriormente que também não era um isolamento opcional né isso mesmo aconteceu com a União Soviética também acontece com Cuba né com qualquer país que faça uma revolução eles tentam sufocar aquele país isolar aquele país do resto do mundo né por exemplo o Wilson Churchill com a questão ele era o cordão sanitário né o cordão sanitário tínhamos que isolar aqueles países insalubres né tem um cordão sanitário ou seja onde nós podemos andar sem nos contaminarmos né em ambientes insalubres que seriam né a própria União Soviética e qualquer outro país que a China né a China né depois né em 59 que fizesse aí uma uma revolução socialista então isso aí realmente ocorre né o país ele é isolado só que aí é os Estados Unidos com a política né do globalismo né e a tese do globalismo onde ele acabava ganhando mas né acumulando as taxas de acumulação da sua própria burguesia ele vê ali no mercado consumidor chinês uma possibilidade de aumentar né porque o capitalismo ele tem né isso foi também estudado lá por Marx ele tem que é tá sempre pegando novas áreas né ou seja transformando novas áreas de exploração de acumulação pra aumentar as suas taxas de acumulação né então eles precisam por exemplo de é tomar novos países para vender seus produtos comprar explorar a mão de obra nesses países esses novos países conseguir matéria-prima mais barata uma série de formas ali de expandir o seu mercado isso a as suas taxas ali de de ganho e de acumulação então visando isso não visando beneficiar a China em nada e a China visando né é adquirir capacidade tecnológica para se reinventar e desenvolver suas forças produtivas então fizeram bem embolado ali vamos dizer assim de uma maneira simplificada para trazer essas empresas ali que foram né cada vez mais sendo domiciliadas ali na China vamos dizer assim implantadas ali em territórios chineses e elas sempre com esse interesse em desenvolver as suas próprias capacidades tecnológicas né produtivas a ponto de hoje Tereza paz de mim né a China é o único país capaz de produzir um celular com todos os componentes fabricados na China de rosto e a China a China em a China e e a China e a China a China a China